Som e Sabor Brasil, um oferecimento, Ultrafarma, tá no coração da gente! Eita, bom dia minha comadre, bom dia meu compadre, bom dia amigos de todo o Brasil, esse Brasil imenso de todas as crenças, todas as raças, Brasil do Iafoque ao Chuí! Estamos iniciando aqui o nosso programa Som e Sabor Brasil, este programa que todas as semanas recebo aqui pela porta da Cozinha da Fazenda, os grandes nomes da nossa música brasileira para um informal almoço que eu mesmo preparo aqui neste meu velho fogão a lenha, trocando um dedinho de proja, tomando um café e fazendo aquela comida informal. Aqui as minhas receitinhas de fazenda, a minha moda, já estou até fritando uma linha aqui e passando um café para receber aqui hoje na Cozinha da Fazenda, essa dupla que veio hoje... Ê, Tony! Já está aí, Tony? Ê, Tony! Ah, só nem falei nada, você já está rindo, Tony? Para com isso, uai! Olha lá, já estão batendo aquele sino da capela lá? Olha lá, era para bater daqui a pouco, daqui meia hora que vai ter missa na igrejinha de São Judas, tá deu, uai? Então, ó, Tony! Ó lá, estou vendo os cachorros começando a latir lá? Quem será, hein, Tony? Será que já são eles que estão chegando? Ê, aqui na Cozinha da Fazenda, está chegando aí, Wilson e Soraya! Estamos chegando, ó, sentimos o cheiro! Tudo bom? Ô, Wilson e Soraya, grande prazer, estou sendo aqui na Cozinha da Fazenda, aqui atrás o nosso cumpadre Mauro, né? Grande Mauro! Vamos chegando aí, vamos acabar de chegar e eu vou preparar para vocês aqui um café para a gente começar esse programa, tomando um cafezinho, uai! Bom também, hein? Bom, mas esse cheiro de feijão já está... Já está chegando aí? Nossa! Bom, enquanto isso eu vou preparando aqui um cafezinho para vocês, ó, vamos fazer o seguinte, Wilson e Soraya, Enquanto eu vou fazendo esse café, já vamos ouvindo uma moda aqui para abrir esse programa para cima? Vamos, pois quem está mais? Vamos ouvir Cansei de Chorar, que foi uma música que esteve na novela no ano passado Ah, na novela da Record, né? Da novela da Record, Balacobaco Ei, vamos lá, vamos ouvir Tô cansado de chur, 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 chorar Tô cansado de so, 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 sofrer Tô cansado de te, de te amar E você diz que nem quer mais viver Eu não posso acreditar Esse nosso amor morreu Depois de tudo que juntos a gente viveu Você disse que acabou Diz que não me ama mais Que as noites que a gente se amou Você nem lembra mais Será que pisei na bola? Ou será que o amor que queria Eu não pude te dar? Não entendo, pois na minha vida Só soube te amar Cansei de sofrer Cansei de sofrer Cansei de chorar Só me resta bater na sua porta e pedir pra voltar Tô cansado de chur, 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 chorar Tô cansado de so, 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 sofrer Tô cansado de te, de te amar E você diz que nem quer mais viver E você diz que nem quer mais viver Tá começando o nosso programa pra cima Wilson e Soraya Grande prazer ter vocês aqui Prazer é nosso aqui Nosso programa Som está pro Brasil Obrigado, Soraya Eu que agradeço imensamente E vamos aprender a cozinhar hoje ainda Não, vamos começar primeiro tomando um cafezinho A promessa sua é outra depois, mais tarde Antes que eu não fiquei esperto Mas se cozinha na fazenda e não tiver uma cachaçinha pra tomar Não é cozinha de fazenda, né Soraya? Começamos bem, né? Começamos do cafezinho Eu vou fazer hoje pra vocês aqui, ó Falei, vamos fazer esses caboclo que estão vindo aí na cozinha da fazenda Hoje fazer só moda boa de viola A Soraya e o Wilson E eu vou fazer um frango sertanejo aqui com Vamos lá com abóbora cabochã Só que é um frango que eu vou fazer com bacon E depois um pouco uma, como é que fala? Linguista calabresa E vou colocar um cabochão, uma abóbora cabochão Um feijão vermelho Daqueles feijão graúdo, né? Com costelinha e bacon E um arrozinho aqui na moda da roça Que ruim, Paulinho Com chuchu E eu enfio meu regime onde? Faz o seguinte, enquanto eu vou preparando isso aí Vocês cantam já uma moda aí, né? Vamos Dei tudo de mim Só pra te ver sorrir Minha saudade Tem que amar como eu amei Tem que se entregar Tem que acreditar De olhos fechados como acreditei Minha liberdade Entreguei em suas mãos Me reinventei Me reinventei E me apaixonei Pra deixar saudade No seu coração Dei tudo de mim Só pra te ver sorrir E te fazer feliz Pra não te perder Só Deus sabe quanta coisa Foi capaz Pra te ter aqui comigo E pra ser sua paixão Pra ficar gravado No seu corpo, alma e coração Pra deixar saudade Tem que amar como eu amei Tem que se entregar Tem que se entregar Tem que acreditar De olhos fechados como acreditei Minha liberdade Entreguei em suas mãos Me reinventei E me apaixonei Pra deixar saudade No seu coração No seu coração Bela canção Apaixonada 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 Né, Paulinho? Tem meus corações Apaixonada Demais da conta, ué? Verdade Sertanejo É muito apaixonado Linda Wilson e Soraya Vocês começaram Em que época? Eu comecei um pouquinho Antes do que ela Que eu fazia bailes Lá antigamente Na época da Bira da Turma Depois a gente Fazia bailes tradicionais Depois passamos a fazer Bailes sertanejos Somos de uma família De cinco irmãos cantores E o Wilson e Soraya Nasceu no Festival Rímula Em 1992 Em 91 Isso Ali nós fomos Defender uma música Do César Augusto E César Rocino Basta apenas ter um sonho E nós fomos No segundo lugar No festival E fomos contratados Pela São Livre E ali nasceu Em 92 O Wilson e Soraya Isso já há quanto tempo de estrada? Há 22 anos De Wilson e Soraya De Wilson e Soraya Mas fazíamos bailes ainda Antes, né? Não tem estrada Eu tinha um outro programa Eu não sei se eu te falei Que a Soraya é mais velha Da família Eu sou o mais novo Dos irmãos Ah, vocês são irmãos, né? Ela é mais velha Eu mais novo Tá bom Quando eu tinha um programa Na Oito Mestre Eu falei Puta, eu não queria levar Aqueles dois Eu não conseguia levar Por que, uai? Você não convidou? Você acabou Que você está cheio de agenda Para todo lugar Não, não pode É que não conhecia Seu feijão, né? Não conhecia Nem sabia O caminho da roça Vamos ouvir mais uma moda Enquanto eu vou Nós vamos Levando os dedinhos de prosa E ouvindo música Vamos lá Replay Mais uma do CD novo, então Confesso que sua proposta é tentadora Não, não conhecia A cabeça traz lembranças que não são legais Mas o meu coração Mas o meu coração Pede replay Só o fato de você chegar mais perto Fez meu corpo acender Me fez pensar tanta besteira entre nós dois Mas eu não vou me controlar a ponto de te ter tão perto e não tocar Eu já conheço o final Tenho certeza que depois vai embora Depois pede pra voltar Tenho o dom de me enlouquecer Me enfeitiçar Volta só pra brincar com meu coração Eu sei que eu vou me machucar Mas eu adoro esse replay Só o fato de você chegar mais perto Fez meu corpo acender Me fez pensar tanta besteira entre nós dois Eu não vou me controlar a ponto de te ter tão perto e não tocar Eu já conheço o final Tenho certeza que depois vai embora Depois pede pra voltar Tenho o dom de me enlouquecer Me enfeitiçar Volta só pra brincar com meu coração Eu sei que eu vou me machucar Mas eu adoro Vai embora Depois pede pra voltar Tenho o dom de me enlouquecer Me enfeitiçar Volta só pra brincar com meu coração Eu sei que eu vou me machucar Mas eu adoro esse replay Eu adoro esse replay Mas eu adoro esse replay Eita Essa é gravada em que época essa daí? Essas são atuais São lançamentos agora? Novos trabalhos? Novos trabalhos? Novos trabalhos novos Lançamento, né? Que daqui a pouco nós vamos mostrar esse CD aí Nós vamos mostrar ele E passar aí os Depois contato pra show Aquelas coisas todas Que é um CD Que tá saindo agora Nesse ano Saiu no finalzinho do ano passado Mas esse trabalho efetivamente agora Esse ano mesmo Mas depois nós vamos falar mais dele Mas é Vamos Alguma música assim Vocês regravaram músicas De outros autores? Muito O primeiro LP de Wilson e Soraya Eram vários pupurris De grandes sucessos Músicas antigas Fizemos isso nos dois primeiros LPs Uma música dessa aí Dessa época aí Vamos fazer um 60 dias? 60 dias apaixonado? Eita Essa é uma dona boa, né? Viajando pra mato Grosso aparecida do tabuado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena Por Deus, confesso desconsolado Mudei o jeito de ser Bebendo pra esquecer 60 dias apaixonado Oh, barbaridade Quem tem amor tem saudade Quem não tem Passa a vontade Pois meses Juntinho dela Eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem dela De um anjo amado Dois meses passaram logo É no copo que eu afogo 60 dias apaixonado Marido de mulher bonita Vive preocupado Marido de mulher feia Dessa feriado Se alguém Se alguém De um anjoDA De um anjo actions